A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Eu sou Moisés Santos e estamos mais uma vez no nosso encontro na tarde de domingo para realizarmos essa possibilidade de entendimento desses grandes temas que a doutrina dos espíritos nos traz acerca da possibilidade de estarmos em contato constante com o mundo espiritual através da mediunidade e os riscos do mau uso desta atribuição que podem acarretar nos processos de obsessão. Hoje vamos conversar sobre um tema muito instigante dentro da doutrina espírita que é o da mistificação. Meu querido ouvinte, você não deve ignorar que o mundo espiritual também está constituído de pessoas com níveis diversos, tanto quanto encontramos na vida física com os encarnados, pessoas que podem enganar, pessoas que aplicam golpes, pessoas que mentem, pessoas que buscam seus interesses escusos e ao desencarnarem permanecem com as mesmas características, não mudam porque sofreram o processo do desencarne. Então vamos encontrar lá na vida espiritual também espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, que se metem em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Lá no livro dos espíritos, na questão número 103, nós vamos encontrar as informações da espiritualidade amiga quando dizem gostam de causar pequenos desgostos, eligeiras alegrias de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Então ninguém está isento dessa condição desgostosa do momento da mediunidade, porque os espíritos que apresentam essas características podem se apresentar nessas condições. Esses espíritos podem estar desencarnados ou encarnados, o que quer dizer que a mistificação pode ser proveniente do médium, o que não é porém muito comum no meio espírita sério. Allan Kardec assevera que a mistificação é fácil de evitar. Veja a orientação sublime do codificador da doutrina espírita. Aquele espírito de bom senso, o pedagogo por excelência, aquele nosso irmão que se dispôs à missão de observar criteriosamente as mensagens do mundo espiritual, vem nos ensinar, caro ouvinte. Não exigir do espiritismo, senão o que ele pode e deve dar, que é a melhoria moral da humanidade. Se vocês não se afastarem daí, não serão jamais enganados, advertiu o espírito de verdade, que no mesmo passo esclareceu. Os espíritos vêm instruí-los e guiá-los no caminho do bem, e não no caminho das honras e da fortuna, ou para servirem de suas mesquinhas paixões. Se não lhes pedissem jamais nada de fútil ou fora de suas atribuições, não dariam oportunidade alguma aos espíritos enganadores, de onde vocês devem concluir que quem é mistificado tem apenas o que merece. Vamos encontrar essa passagem no livro dos médiuns, capítulo 27, item 303. Então, o codificador está nos deixando bem claro que, se nós estamos sendo enganados, é porque estamos nos permitindo. Se há aqueles que se dispõem a enganar, há também os que se permitem, conscientemente ou inconscientemente. É uma via de mão dupla. Nós precisamos reconhecer que há também responsabilidade no nosso procedimento, no papel em que nos encontramos, dentro dos interesses que buscamos. Então, a doutrina espírita, meu caro ouvinte, é assim libertadora para todos nós, porque ela vem nos conferir a possibilidade de crescimento e progresso, dando-nos as possibilidades de conhecermos a nós mesmos. Só vamos atrair aqueles com os quais que apresentam as mesmas propriedades. Na mesma obra, o livro dos médiuns, no mesmo item, o Espírito de Verdade afirma que Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do Espiritismo um objeto de divertimento. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos Espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os Espíritos para que lhe achem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por Espíritos, que vêm espontaneamente sem serem chamados. Então, meus queridos ouvintes, quando nós buscamos o recurso dessa ferramenta, que é a comunicabilidade com os Espíritos, para devassarmos o mundo espiritual e nos colocarmos como aprendizes, temos que observar o real intuito que a doutrina espírita nos proporciona, que é o da melhoria moral da humanidade. Então, não nos cabe os interesses escusos das satisfações grosseiras, das nossas sensações, das aquisições de conforto, da aquisição profissional, das coisas materiais. Os Espíritos não estão dispostos a realizar essa proposta se nós estivermos assim também realizando esse mecanismo natural de crescimento, que é a busca da nossa transformação moral. Elas nada perguntam, mas se comprassem em ouvir o que dá no mesmo, se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo, os Espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Então, às vezes, não é preciso nem evocar os Espíritos, nem demonstrar pela palavra os seus interesses, mas se nós trazemos essa tendência, se ainda trazemos dentro de cada um de nós essas condições do instinto, das possibilidades de encontrarmos as facilidades sem os esforços, sem a consciência, sem o trabalho, então isso chega para nós de alguma forma. Então, é preciso reconhecer que nem tudo o que falamos, nem tudo o que expressamos, pode ser, talvez, não visto pelo mundo, mas no campo do pensamento, no campo das condições naturais, das possibilidades do mundo espiritual, os Espíritos nos veem. Eles têm o raio-x para nos enxergar quem realmente somos e o que necessitamos, ou o que escondemos deles. Por isso, meu caro ouvinte, que o trabalho dentro da casa espírita, o trabalho com a mediunidade, é uma ferramenta grandiosa. Nós temos a grande oportunidade de conhecermos profundamente a nós mesmos. Então, aquele que está disposto a desnudar-se, a enxergar-se, está disposto a conhecer a si mesmo. Busque o trabalho, busque a oportunidade de realização pessoal no caminho da mediunidade do bem com Jesus. Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham mais muita sólida fé. Então, isso acontece muito com aqueles que passam por esses constrangimentos e acabam vivenciando essas condições desagradáveis. É o que perguntou Allan Kardec. Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa-fé sejam mistificadas? Não poderia isso ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Então, quantas pessoas desistem do trabalho porque encontram essas decepções, porque não esperavam que o encarnado, ou mesmo o próprio desencarnado na comunicação, viesse a trazer palavras que o enganassem. Então, Kardec está perguntando se isso não seria algo inconveniente para abalar a nossa crença. Então, os espíritos respondem, os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provariam não haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, é muito natural o aprendizado e momentos de equívocos, momentos de erro, momentos de decepção. O que é mais importante para nós? A nossa presunção? O nosso orgulho? Ou a condição de permitirmos a humildade de reconhecer que estamos em aprendizado? Então, é muito natural. Os próprios espíritos ensinaram a Kardec. Não existe o médium perfeito. Existem raramente os bons médiums e estes são menos enganados. Então, não nos sintamos superiores. Não temos a presunção, meu caro ouvinte, de realizar uma proposta impecável ou de agir de forma perfeita, porque todos estamos a caminho do trabalho da transformação pessoal. Então, é muito natural que sejamos testados para saber o real propósito dentro da doutrina. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo o que se possa imaginar. A arte com que se dispõem as suas baterias e combina os meios de persuadir, seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem do simples desgracejo. Meu caro ouvinte, você pode participar. Envie sua pergunta, envie sua sugestão para o e-mail meo.radioriodejaneiro.am.br e aguarde que já retornaremos para o segundo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe, envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. E-mail meo.radioriodejaneiro.am.br Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos com o segundo bloco do nosso programa, hoje falando sobre a mistificação. Essa atitude, esse embuste, esse encobrimento dos valores que nos deparamos com a mediunidade, um dos escolhos da mediunidade. Allan Kardec afirma que sente-se muito feliz por ter podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer, no caso dele, e por lhes havermos poupado ações ridículas e comprometedoras entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha como sendo os mais frequentes. Os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas. Então, muitas das vezes, os espíritos vêm nos dizer que possuem possibilidade de encontrarmos valores, de sermos promovidos dentro do trabalho ou outras facilitações. São outras tantas astúcias que eles desejam realizar para se miscuírem no trabalho e dominarem e serem, então, os substituídos por aqueles que deveriam estar à frente, que são os nossos mentores. Mas tudo por causa das nossas imperfeições. É preciso vigilância, é preciso estarmos atentos. Devem, além disso, considerar-se suspeitas logo à primeira vista as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Então, o futuro, a precisão do tempo, as ideias das predições de cataclismos, de terremotos ou de fim do mundo ou de ameaças que esses espíritos vêm nos trazer, que querem trabalhar o nosso medo e, através da nossa falta de fé, encontrarem ressonância nos nossos corações. Cumpre e não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência da veracidade às suas palavras. Então, quantos espíritos trazem nomes pomposos, nomes famosos, afirmam ser espíritos superiores e vêm nos trazer imediatismo, facilitações, condições favoráveis sem esforço. A tudo isso devemos estar atentos. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Então, toda proposta que se afastar de Jesus, meu caro ouvinte, dos propósitos naturais do crescimento moral, nós temos que estar atento. Jesus nos ensinou a propósito, quando disse que deveríamos pedir em seu nome. Ainda não pedimos em seu nome. Pedir e obtereis. Bater a porta e abrir-se-vos-á. Mas, meu caro ouvinte, será que nós estamos pedindo a espiritualidade em nome de Jesus ou em nome dos nossos interesses? Será que estamos dispostos a nos enxergarmos como espíritos e enfermos da alma com Jesus como médico? Ou estamos dispostos a realizar a satisfação do nosso egoísmo? Eis aí o ponto da postura do cristão, que se coloca como trabalhador sincero e aprendiz diante do trabalho. Encheríamos um volume dos mais curiosos, se houvermos de referir a todas as mistificações de que temos tido conhecimento, como diz Allan Kardec. Então, Allan Kardec fez um trabalho meticuloso de observação, de apontamentos. Ele ouviu diversas comunicações, relacionou-as e encontrou essa autoridade maior da doutrina espírita, que é a homogeneidade dos pensamentos em consonância com a verdade do evangelho, que nos convida à transformação moral. Então, a doutrina espírita é esse conjunto de irmãos do mundo espiritual, enviados por Jesus, sob a égide do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, na sua falange de diversos prepostos e espíritos que vêm nos relembrar a sua essência, como disse João muito bem em seu evangelho. A mistificação, experimentada por um médio, traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância, precisa e as realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Então, meu caro ouvinte, se você é um trabalhador da reunião mediúnica e sofreu um processo de mistificação, não se sinta abatido. Reconheça a necessidade de trabalhar as suas necessidades. Substitua o seu amor próprio pela vontade de servir, da preguiça pela vontade de estudar, pelas condições da vaidade, substituindo pela condição de humildade e reconhecimento de aprendiz. E assim vamos crescer. No livro dos médios, também nós temos os meios de evitar a mistificação. Entre os espíritos, poucos há que têm um nome conhecido na Terra, por isso que, na maioria das vezes, eles nunca oferecem um nome. É mais importante o conteúdo da mensagem, as suas consequências, do que o próprio nome do comunicante. Como os homens, quase sempre, querem saber esse nome para os satisfazer, o Espírito Elevado pode tomar o de alguém que é reverenciado na Terra. Não quer isso dizer que se trata, nesse caso, de uma mistificação ou uma fraude. Seria assim se o fizessem para nos enganar, mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam. Os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Ocorre ainda que, muitas vezes, o Espírito evocado não pode vir, e ele envia, então, um mandatário, que o representará na reunião. Assim acontece com a falange de espíritos. A falange é composta por várias entidades, e um componente pode substituir o líder, trazendo e representando exatamente o seu pensamento. Então, é mais importante o teor e a vibração que nós vamos sentir daquela palavra do comunicante. Isso é tudo. Muito mais do que as condições das palavras nobres que vão traçar, ou os conceitos. A consequência moral e a vibração nós vamos sentir e vamos saber se aquela entidade é do bem ou não. Quando espíritos de baixo padrão moral adotam nomes respeitáveis para nos induzirem ao erro, não é com a permissão dos espíritos indevidamente nomeados que eles procedem. Os enganadores serão punidos por essa falta. Fique certo, todavia, que se não fôssemos imperfeitos, não teríamos em torno de nós senão bons espíritos. Se somos enganados, só de nós mesmos nos devemos queixar. Veja que consciência maravilhosa de consolo e de oportunidade de crescimento. Nós temos a nossa responsabilidade. A qualidade da reunião mediúnica depende do trabalho incessante dos seus componentes, depende do esforço que realizamos, depende do estudo que abordamos. Então, quanto mais nós nos qualificamos, mais nós nos dispomos a auxiliar em horizontes cada vez mais amplos no bem, atraindo os espíritos sérios e não os enganadores. Existem pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam e, quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os enganadores nada podem. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a essas suas preferências e o secundam. Então, quando nós nos colocamos assim, como aprendizes, dispostos a crescer, a servir, a aprender e a amar e reconhecer os nossos limites, na proposta séria, os espíritos superiores, então, se aproximam mais de nós e conseguem evitar muitos desgastes, muitas investidas de espíritos mentirosos. Os espíritos superiores, nenhum outro sinal tem para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e da sua linguagem. Os sinais materiais podem ser facilmente imitados. Já os espíritos inferiores se traem de tantos modos que seria preciso ser cego para deixar-se iludir. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Então, aquela entidade que chegou para dizer que é o mentor, que está precisando do nosso apoio, que nós oremos junto com eles para realizar um trabalho, ele pode não estar aprovado ou permitido pela própria espiritualidade superior da casa e deseja angariar nossa simpatia, trazendo propostas e escusas como essas. Então, é melhor, meu caro ouvinte, nós negarmos 99 verdades do que admitir uma só mentira. Então, vamos aprender com a doutrina espírita porque ela é libertadora. Vamos aprender com Jesus, vamos nos dispor ao bem, vamos nos colocar como os aprendizes na proposta do trabalho, dentro das condições de que cada um pode oferecer, oferecendo o melhor de si e se dispondo a crescer sempre. Meu caro ouvinte, que Deus o abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua proposta de trabalho na casa espírita, na proposta do bem e que a mediunidade seja essa ferramenta bendita de crescimento com Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.